Escuta essa, um golpista, ele clona o cartão e faz uma compra de 7 mil reais em cerveja. A polícia prendeu dois integrantes de uma quadrilha que é suspeita de fazer diversas vítimas. O esquema, pra você ter ideia, tinha até uma central clandestina de telefonia. O flagrante foi feito em um supermercado na região de Venda Nova. Este homem que aparece no caixa de boné e blusa azul é Frederico Dione Pereira, de 26 anos, segundo a polícia. Ele entrega um cartão à atendente, digita a senha e parece conferir o celular o tempo inteiro. O homem aparece também nessas fotos, perto de um carro cheio de cervejas. Já nessa outra imagem, uma pessoa está carregando uma Kombi. O porta-malas está cheio de fardos da bebida. As investigações apontaram que Frederico comprou 7 mil reais em cerveja e pagou em vários cartões, todos de vítimas que caíram no golpe do falso cartão clonado. O golpe começa com uma ligação para o telefone fixo da vítima. O criminoso, se passando por funcionário de um banco, pede para o cliente confirmar uma compra que, na verdade, nem existe. A vítima, claro, nega. O suspeito, então, afirma que o cartão foi clonado. E aí começa a confirmar uma série de dados. O golpe é tão bem executado que envolve uma central clandestina de atendimento. Quando a vítima desconfia no primeiro contato, é orientada a ligar no telefone que está no verso do cartão. Mas os criminosos interceptam essa ligação. Ao final, com o cartão supostamente cancelado, eles orientavam o cliente a quebrá-lo, sem danificar o chip, e depois entregá-lo a um motoboy da empresa. O cartão, então, era refeito e, com todos os dados das vítimas em mãos, a quadrilha fazia compras que variavam de R$ 7 a R$ 20 mil, segundo as investigações. Vale também o alerta que esses cartões que são cancelados ou inutilizados devem ser cortados os chips constantes nesse cartão para evitar o reaproveitamento desse chip por pessoas de má fé.